Oi pessoal, boa tarde. O vídeo hoje é diferente, não é plantas, mas é porque estamos na safra do abacaxi. Então vamos fazer polpa de abacaxi para guardar no congelador e quando precisarmos a gente vai estar pronto lá. Aproveita a safra, né gente, para fazer polpa. Então é no Juicy Valita. Vai tirando e botando mais, Gabriel. Pode botar, pode botar mais. Pode botar mais. Tá bom? Tá bom? Acho que tá bom. E vai, segure, senão ele dá um pulo. Estamos na safra do abacaxi, vamos aproveitar aí, gente, e é uma ideia para vocês também, que tem o Juicy Valita em casa. A gente não dá valor a essas coisas, né, porque faz muito tempo que tem esse troço e não usa, não usava mais essa máquina. E agora vamos usar de novo. Aproveitando para dizer a vocês que o suco de abacaxi com limão é uma delícia e com hortelã também. Acabou? Nesse, fiz esse só com três abacaxi. Foi só para gravar o vídeo mesmo. Tchau, tchau, galera. Obrigada por esse momento. Que vocês curtem, comentem, se inscrevam e compartilhem. E obrigada por estar conosco. Nos ajudem a crescer. Bye, bye!